Música Agora o nosso recado é para os profissionais das áreas de administração, contabilidade, economia é que são abertas as inscrições para o curso de especialização em auditoria e perícia um assunto bem abrangente, né professor? Exatamente, nós estamos aí com o curso de especialização em auditoria e perícia estamos na nossa sexta edição o curso então é direcionado a profissionais que tem interesse nessas áreas que são as duas grandes áreas da contabilidade, auditoria e perícia ou para aqueles profissionais que já trabalham na área e buscam aí um melhor aperfeiçoamento na sua atividade profissional o nosso curso está na sexta edição, como eu falei ele basicamente é dividido em três módulos no módulo de auditoria nós temos as auditorias contábeis, certo? temos a auditoria tributária, temos a auditoria pública e auditoria e controles internos e no módulo de perícia nós temos perícia trabalhista, perícia cível e a perícia contábil tudo isso totaliza 375 horas de curso, né? e deixa uma formação bem abrangente e bem focada nessas duas áreas que o profissional vai ter é isso aí, para mais informações você pode acessar o nosso site e também fique atento ao prazo de inscrições elas vão até o dia 18 de março a gente espera você, até mais! a gente espera você, até mais!